Música Olá, muito bom dia pra você a partir de agora e até as 7 da manhã você vai ficar aqui comigo, Juliano Couto e Marcia Lasmar no 6 Horas Notícias. Bom dia! Bom dia, Juliano! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado já aguardando as primeiras notícias nessa manhã de quinta-feira. A gente já tá aqui prontinho pra levar essas informações pra você e Juliano Couto está com os ingressos nas mãos. Tá aqui, ó. Tô com uma novidade aqui na mão. É que você vai poder participar de uma promoção no sábado. A gente tem o Vila Mix aqui em Manaus. Pra você participar, dois pares de ingressos. Pra você participar, tá aqui o nosso WhatsApp 993276649. Você manda uma foto aqui pra gente mostrando que já tá acordado acompanhando o 6 Horas Notícias, mas pra participar do sorteio tem uma regrinha. Tem uma regrinha. Tem que bater a foto na hora do programa. Tem que tá aqui atrás. Ou eu, Juliano. Aqui os 6 Horas. Pode ser com uma matéria também no ar, né, Juliano? Pode ser com uma matéria no ar, mas tem que bater a foto na hora que você tá assistindo o 6 Horas Notícias. É isso aí. Vamos de destaque? Vambora, vambora trazer os destaques de hoje. Você que tem do outro lado acompanha as notícias. Ex-presidiário foi executado a tiros dentro da própria casa e foi ontem à noite. Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas da área onde a vítima morava. E foi preso, suspeito de ter matado a esposa com mais de 15 facadas. O feminicídio aconteceu na última segunda-feira no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Jovem de 19 anos é preso, suspeito de cometer vários assaltos à mão armada em drogarias aqui na capital. Três jovens foram detidos, suspeitos de levar o carro de uma família na zona norte de Manaus para cometer assaltos. Todo cuidado é pouco com as altas temperaturas da capital. Os números de incêndio cresceram. E você vai ver como foi o dia de ontem lá na Assembleia Legislativa do Amazonas, onde mais de 30 projetos entraram em pauta. E alguns deles esquentaram os ânimos dos deputados. Quer saber quais foram? Você vai acompanhar a partir de agora, aqui no 6 Horas Notícias, que já começou. Música Um ex-presidiário foi executado a tiros dentro da própria casa ontem à noite. Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas da área onde a vítima morava. Agora, situação bem traumática para a família, pois a vítima foi morta na frente da mãe. O corpo no meio da cozinha desta casa é de Alessandro Pereira da Silva, de 23 anos. Ele tentou se esconder dentro da residência quando viu os assassinos chegando pela rua. O rapaz foi executado a tiros na frente da própria mãe. Os criminosos chegaram pela rua Jordão, se aproximaram aqui desta casa, que é a casa onde a vítima morava. Um dos bandidos entrou na casa e atirou pelo menos duas vezes na cabeça do rapaz, que morreu no local. Durante a fuga, um dos criminosos ainda esqueceu um simulacro de arma de fogo na mesa da casa da vítima. Em seguida, os dois fugiram a pé. As munições encontradas no local são de pistola .40. Familiares de Alessandro chegaram a revelar à polícia que os assassinos são traficantes da área. No site do Tribunal de Justiça, consta o nome do jovem em diversos crimes, inclusive tráfico de drogas. Fazer uma pesquisa mais acurada na delegacia para tentar levantar e fazer traçar o perfil da vítima e tentar chegar à autoria e à motivação do crime também. O corpo de Alessandro foi levado ao Instituto Médico Legal. E quem fica com os olhos cheios de lágrimas sempre são as mães nesses casos, infelizmente. Outro caso que também chocou a população foi preso suspeito de ter matado a esposa com mais de 15 facadas. O feminicídio aconteceu na última segunda-feira no Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Para a polícia, ele confessou que matou a mulher em frente da filha de três anos durante um surto. Bruno Henrique Silva, de 32 anos, se entregou à polícia na noite desta terça-feira. Logo após o crime, ele foi para a casa de um amigo no São Jorge, zona oeste de Manaus. Bruno é suspeito de ter matado a própria esposa, Tainara Barbosa da Silva, de 23 anos, com golpes de faca na noite do dia 1º de abril. O crime foi na residência do casal, no bairro Planalto. Familiares e vizinhos ouviram gritos e levaram a jovem ao serviço de pronto atendimento mais próximo. Ela não resistiu. Bruno alegou à polícia que estava jogando videogame com a esposa há dois dias, sem parar para dormir. Ele estava sob efeito de uma medicação forte, tomava Rivotril e não soube dizer o motivo do crime. Não foi por causa do videogame, mas sim eles estavam noite e noite sem dormir e eles sob medicamento de ação forte. Segundo a polícia, há um mês, Bruno tomava Rivotril, um medicamento tarja preta indicado para o tratamento de problemas psicológicos, possivelmente para se manter acordado para os campeonatos de videogame. Familiares da jovem estiveram na delegacia com cartazes pedindo justiça. Solange, tia da Tainara, disse que Bruno nunca apresentou sinais de agressividade, mas era uma pessoa agitada e que a esposa nunca tinha reclamado dele ou feito denúncia de agressão. Isso é uma outra novidade, porque a gente não sabia, ela nunca comentou. A gente sabia que ele fazia os jogos online à noite, mas a gente pensava que era uma forma de lazer deles, que era o único lazer que eles tinham, que eles não eram de sair. Não, ele não tem antecedentes criminais, não respondia. Ao que consta, ele também não ingeria bebidas alcoólicas e nem era usuário de drogas. Foi um momento de... um surto. Tainara foi morta com mais de 15 golpes de faca. O casal estava junto há seis anos e tem uma filha de três anos de idade. Bruno foi indiciado por feminicídio e encaminhado para a unidade prisional. Minha irmã era uma pessoa maravilhosa, amiga, parceira dele, ela sempre foi parceira. Não entendo por que ele fez isso com ela, não entendo. Nem ele entende por que ele fez isso com a própria esposa, nem ele entende. Olha só, vamos chamar agora o Vitor Gouveia, que está ao vivo na Caco Caminha, nesse momento onde parece que aconteceu um acidente de trânsito. Primeira entrada do Vitor nessa manhã de quinta-feira. Oi, Vitor, bom dia para você. O que está acontecendo aí, Vitor? Bom dia, Márcia, bom dia, Juliano, bom dia a todos que assistem o 6 Horas Notícias. Nós já estamos na rua para trazer as primeiras notícias da manhã, agora desta quinta-feira. E logo quando nós estávamos saindo da TV, nós vimos esse acidente que aconteceu aqui na Avenida Caco Caminha, no finalzinho do viaduto, no sentido centro-bairro, para quem está indo em direção ali à Avenida Brasil. Nós conversamos aqui com os policiais que atenderam essa ocorrência e, segundo eles, tinha cinco pessoas dentro do carro. Eles estavam indo para o trabalho quando eles acabaram perdendo o controle no final do viaduto. Segundo informações do motorista, nós falamos com o motorista agora, ele preferiu não gravar com a gente, mas ele falou que ali no final do viaduto, um carro entrou na frente dele, o que acabou trancando, e ele perdeu o controle, bateu na sarjeta e capotou algumas vezes. A gente vê que o carro está um pouquinho destruído, a gente vê os airbags ali estourados. Graças a Deus, ninguém se machucou. O serviço de atendimento móvel, o SAMU, esteve no local para prestar os primeiros atendimentos, mas ninguém precisou ser atendido. Os rapazes tinham cinco homens dentro do carro. Eles estão aqui apenas esperando o guincho agora para levar o carro. Os policiais registraram a ocorrência e acabaram liberando esses rapazes que só estavam indo para o trabalho, agora por volta das cinco e meia da manhã. Esse é um acidente que está deixando o trânsito um pouquinho congestionado. A gente vê que são seis e quinze da manhã, seis e dez da manhã. Então o trânsito que já é congestionado nessa área pretende ficar ainda mais. Então você que está vindo nessa direção, sentido bairro, centro, ou, desculpa, no sentido centro, bairro, em direção à Avenida Brasil, fique atento porque esse acidente está aqui ainda. Daqui a pouquinho o carro deve ser removido do local. Essas são as primeiras notícias agora da manhã. Daqui a pouco eu volto com outras informações, com também as ocorrências policiais. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia, que daqui a pouco volta, como ele mesmo falou, com as ocorrências policiais. E a gente viu mais uma vez a imprudência, né, Juliano Couto, não dos condutores até onde a gente está percebendo ali. A gente viu algumas gravatas, ainda cheguei aqui a perguntar da produção para ver se questionava ali do Vitor qual é a profissão dos cinco rapazes. Estavam indo para o trabalho, né? E a gente viu algumas gravatas, se tem alguma profissão na área jurídica, né, advogado, alguma coisa assim. Mas a gente está vendo aí um acidente que podia ter sido muito feio. Eu tenho a impressão que esses rapazes podiam estar de segurança. Os airbags também colaboraram muito para minimizar os estragos desse acidente, Juliano. Até porque quando a gente vê uma imagem dessa, um carro capotado de cabeça para baixo, a gente já pensa logo o pior, né? Mas que bom que nada aconteceu com eles. Estão ali só aguardando o momento para retirar o veículo, para ser guinchado o veículo. E esse horário da manhã é muito perigoso. Até a gente mesmo que vem para a TV pela madrugada ainda, a gente tem que ter muito cuidado. Porque como geralmente as pessoas passam com o sinal vermelho por não ter trânsito, Então, no cruzamento, é muito importante a gente estar atento para que o pior não venha a acontecer, né, Márcia? Exato. Olha só que acidente feio, né? Mas graças a Deus que todos eles estão bem. Olha só, Juliano, a gente antes de chamar o Vitor Gouveia, nós estávamos aqui conversando sobre o caso do rapaz que acabou se entregando por ter matado a esposa com 15 facadas no momento de surto. Agora, veja você que situação. Os dois estavam há dois dias jogando videogame sob efeito de remédio para ficar acordado. O delegado disse, né, que o Juliano até comentou aqui que a gente estava assistindo a matéria que nós dois estávamos assistindo junto com vocês aí do outro lado. E o delegado disse, não, foi por causa do videogame. Foi por causa do videogame, né, Juliano? Dois dias sem dormir tomando medicamento pesado e dois dias jogando videogame. E a família falou, inclusive na reportagem, que o casal se dava bem, a esposa nunca tinha reclamado do marido, estavam há seis anos juntos, tinha uma filhinha linda de três anos e há dois dias o casal jogando videogame. E aí ele tem um surto. E aí não é por causa do videogame? É, o uso imoderado do videogame, né, é isso que a gente está querendo dizer aqui. Obviamente que o videogame não matou a mulher e o videogame não disse para ninguém matar ninguém. Mas o uso imoderado, que é o que a gente vê muito, tem essa questão do videogame, desses jogos sem descanso, sem equilíbrio na vida das pessoas, foi muito questionada a partir do que aconteceu em Suzano, porque os meninos lá que fizeram aquela tragédia e depois se mataram, estavam também, eram loucos por videogame e também jogavam muito videogame. E olha só o que a gente está vendo aqui, os dois, o casal, todos os dois jogando imoderadamente o videogame, a mulher, a criança lá, ou seja, como essa criança estava nesses dois dias, né, qual era o atendimento que essa criança estava recebendo desses dois pais que estavam ali fissurados jogando videogame há dois dias. É uma pena isso. Tudo que é sem equilíbrio acaba descambando e perdendo o controle da vida de alguma pessoa em algum momento. E a Bíblia já diz, né, que há tempo para tudo, né? Exato. Para brincar, para você se divertir, para fazer outras coisas, para trabalhar. E olha, a gente vai continuar falando sobre as violências ainda, teve um estupro de uma criança, e por isso a gente vai voltar a falar aqui no telão, Márcio, com o Vitor Gouveia, que vai trazer agora as ocorrências policiais. Vamos colocar o Vitor aqui para a gente. Vamos lá, Vitor. Márcio, Juliano, estamos de volta agora para trazer as ocorrências policiais. Um homem foi preso lá no município de Humaitá, no interior do Amazonas, suspeito de estuprar uma criança de sete anos. Olha que absurdo. Esse homem, ele acabou fugindo para a cidade de Porto Velho, em Rondônia, em decorrência desse estupro, porque ele já tinha cometido estupro lá no município de Humaitá, e ele acabou fugindo para o outro estado, para tentar se esconder. Mas ele acabou sendo preso lá pelos policiais de Porto Velho, e logo depois ele foi encaminhado para lá o DIP de Humaitá, onde ele acabou cometendo esse crime. Uma barbaridade. Esse homem acabou estuprando uma criança de sete anos lá no município de Humaitá. E agora, voltando para a capital, um mecânico, ele foi preso, suspeito de agredir a própria esposa. Ele forçou ela a fazer relações sexuais. E caso ela desobedecesse, ela ia ficar sem comer. Esse homem acabou sendo preso e ele foi autuado por lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas. Ou seja, ele já era recorrente, ele já tinha agredido a esposa, e ele tinha uma medida protetiva aí para não se aproximar dessa esposa. Ele acabou descumprindo e agora está atrás das grades. Essas são algumas ocorrências policiais, e daqui a pouquinho eu volto com outras ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Obrigado, Vitor. E olha só, Márcia, agora a gente vai ver uma situação de que um jovem de 19 anos foi preso, suspeito de cometer vários assaltos à mão armada em várias drogarias aqui na capital. Richardson Pantoja Mello, de 19 anos, foi preso nesta terça-feira na casa da namorada dele, na Redenção. O homem é suspeito de roubar uma drogaria na Avenida Darcy Vargas, em dezembro do ano passado. A polícia chegou até o infrator por meio das imagens do Circuito de Segurança do Estabelecimento. Nelas, Richardson aparece pegando um sorvete no freezer. Em seguida, ele entra na fila como se fosse pagar. Espera chegar a sua vez, saca a arma que estava na cintura e anuncia o assalto. Um cliente, que estava no momento da ocorrência, também teve seus pertences roubados. O que chamou a atenção da equipe de investigação do 22º Distrito Integrado de Polícia era o comportamento de Richardson. Ele acabava sendo muito violento quando praticava os assaltos. E ele se irrita quando tem pouco dinheiro. Inclusive, na imagem que aparece que nós passamos, ele se irrita porque tinha pouco dinheiro no caixa. A caixa até mostra aí a parte da máquina, mostrando que não tem mais dinheiro. Então, ele se irrita e fica, digamos, chamando de palavrão, de palavras de baixo calão, e amedrontando as pessoas que ele está assaltando. A polícia não descarta a possibilidade de Richardson estar envolvida em outros crimes. E ainda destaca o importante papel da população na identificação do criminoso. Quando divulgamos a foto do mesmo, em começo de fevereiro, e afirmando que ele tinha aí as situações de roubo, e divulgando a imagem, instantaneamente a população ligou para o Disque Denúncia e mandou mensagens para o Disque Denúncia, informando todas as características e, inclusive, endereço do Richardson. Richardson foi indiciado por roubo majorado. E após os procedimentos cabíveis na delegacia, será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. E três jovens foram detidos, suspeitos de levar o carro de uma família. Foi na zona norte de Manaus, e eles fizeram esse assalto para poder cometer outros roubos. Durante um dos roubos, os bandidos chegaram a apontar a arma para a cabeça de uma criança. A revolta é de uma família que foi ameaçada por bandidos durante um assalto. O trio envolvido no roubo foi preso horas depois em uma área de mata, no Conjunto Cidadão 12. Entre os suspeitos estava este adolescente, de 16 anos. Segundo a polícia, os criminosos tomaram de assalto um veículo Prisma Branco no bairro Santa Telvina, na zona norte de Manaus. Durante a ação, eles chegaram a apontar uma arma para a cabeça de uma criança, que era filho da vítima. Eles praticaram diversos arrastões pela zona norte de Manaus, até serem capturados pelos militares. Os adultos foram identificados como Felipe Santos Oliveira, de 21 anos, e Christian Douglas Barão Lima, de 23. Com eles, a polícia encontrou esta arma de brinquedo, usada no assalto. Na casa de Christian, na invasão Novo Milênio, estava a droga apreendida. O carro foi recuperado pela polícia. Recebemos uma denúncia de que três elementos haviam abandonado um prisma de cor branca, ali com o Conjunto João Paulo. E deslocamos, pronto atendimento, deslocamos até o local e confirmamos a veracidade dos fatos. Contudo, nós fizemos um cerco juntamente, repetindo com a ROCAM e com a 26ª SICOM, e conseguimos lograr êxito. Recuperamos vários objetos das vítimas e três suspeitos foram detidos. O grupo vai responder por roubo qualificado. Os maiores também foram indiciados por corrupção de menores. Eles já tinham passagem pelo mesmo crime na Justiça. E a gente vai continuar falando de ocorrências policiais. São seis horas e vinte minutos. A gente vai voltar, Márcia, agora a falar com o Vitor Gouveia para trazer mais informações ao vivo para a gente. Vamos lá com o Vitor. O que você traz agora para a gente aí, Vitor? Juliano, Márcia, nós estamos de volta agora para trazer outras ocorrências policiais. Olha só, durante uma revista de rotina lá no IPAT, que é um dos centros de detenção aqui do estado do Amazonas, a polícia apreendeu um celular, uma televisão, dois parafusos com porca e também alguns carregadores de celular. Os materiais foram levados para o vigésimo distrito integrado de polícia e os presos que estavam dentro dessa cela, que foram encontrados todos esses materiais, eles passarão por sanções disciplinares. Olha aí, isso a gente vê constante aqui nos presídios, as pessoas entrando com esses materiais e a polícia apreendendo aí, fazendo uma apreensão de surpresa e pegando esses bandidos aí de surpresa. Olha, outra ocorrência também veio lá do município de Itacoatiara. Três pessoas foram presas e um matadouro clandestino foi fechado lá no município de Itacoatiara. Segundo o Ministério Público, o local não tinha as licenças adequadas para funcionar esse tipo de trabalho, que é o tipo de matadouro de animais. E também no local foi encontrado 50 galos e um ringue também de luta, ou seja, nesse local eles também faziam brigas de galo, ringues de galo clandestinos. Por isso, o local foi fechado. Esse trio que foi preso, ele foi conduzido à delegacia de Itacoatiara. E agora uma última informação que aconteceu nessa madrugada agora, um guarda municipal acabou morrendo em um acidente de carro lá no quilômetro 100 da BR-174. Ele acabou perdendo o controle e bateu em um buritizeiro. Segundo informações de testemunhas que estavam lá no local, chovia bastante na hora. E infelizmente, esse guarda municipal perdeu o controle e veio a falecer. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e após os procedimentos, o corpo foi liberado para a família. Juliano, Márcia, essas são as ocorrências policiais desta manhã. E daqui a pouquinho a gente volta com mais atualizações do acidente que a gente trouxe mais cedo aqui para vocês. Voltos aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Obrigado, Vitor. E agora a gente vai voltar a falar da promoção que você pode participar, uma promoção que vai ser para o sábado. Acontece no sábado. O evento é no sábado, mas na sexta-feira a gente traz o resultado, não é isso? Na sexta-feira, exatamente. Olha, eu estou com o ingresso aqui na mão do Vila Mix. Para você participar é muito fácil. Você manda a sua foto com seis horas de notícia de fundo. Não esquece de colocar o seu nome e também o seu bairro para a produção entrar em contato com você. Olha só, nosso WhatsApp é 993276649. Está aí já ligado com você, está online esperando pelas suas fotos. Aproveita que a gente está falando disso agora, vai batendo as fotos, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, dá uma descansada no dedo aí no celular para fazer essas fotos, mas depois volta a bater de novo para poder participar da promoção. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar como é que foi ontem os trabalhos lá na Assembleia Legislativa do Estado, onde mais de 30 projetos entraram em pautas, alguns aprovados e outros não. E deu confusão com a lei da violência obstétrica, né, Juliana? Exatamente, teve confusão. Você chegou a entrar ainda lá no Agora ontem para falar sobre isso, a gente já estava com o tempo acabando, não conseguimos conversar direito, mas hoje a gente vai ter essa notícia na íntegra, né? É isso aí. Volta já já. Tchau.